Um é major, o outro é ator. Um é líder partidário, o outro independente. São os dois Mários e são os dois candidatos a deputados pela UDP. Mário Tomé e Mário Viegas são as caras mais conhecidas das listas da União Democrática e Popular. Esta tarde a SIC foi passear com os dois Mários pelos passos perdidos da Assembleia da República. O político e o ator Mário Tomé e Mário Viegas são as duas caras mais conhecidas das listas da UDP. Correm com o número 1 e o número 3 por Lisboa e se tudo lhes correr pelo melhor, conseguem uma cadeira no Parlamento. Uma cadeira em que a UDP já se sentou várias vezes. Há quatro anos foi de braço dado com a CDU. Agora volta a ir sozinha e precisa de 1,5% a 2% para manter o lugar. Se o deputado Mário Tomé não voltar a ser eleito, isso é complicado para a UDP, ou não? Não, complicado não é. Nós temos 20 anos de generosidade e de coração sempre à esquerda. A nossa UDP é uma força que é reconhecida na sociedade portuguesa e intervém a todos os níveis. É evidente que nós queremos eleger e se elegermos será que será bom. E se for eleito, diga-me uma coisa. Não desisto, com certeza, da vida política. Aliás, eu passei à reserva duas vezes, uma voluntariamente e depois, por ter feito política antes, compulsivamente, exatamente para fazer política e continuarei a fazer política. Não sou como alguns que dizem que estão na política e então vão fazer carreira académica. Eu acho que a política é um empenhamento. Eu luto por convicções. Não temos vedetas. A única vedeta que nós temos é o nosso símbolo, é a nossa enxadinha, é a nossa roda dentada, é a nossa estrela por uma vida melhor e que abraça a todos os povos do mundo. E este ano é também um pouco o Mário Viegas. Como? E este ano é também um pouco o Mário Viegas. Exato. A vedeta, o Mário Viegas, com certeza, que não reivindica esse papel de vedeta. O Mário Viegas também, com certeza, quer dar o seu contributo, como tem dado sempre. Não é agora que ele vai dar um contributo na política. Gostava que ele viesse ao Parlamento? Faz política. Gostava que ele viesse ao Parlamento nos próximos... Eu gostava, não. Eu quero que ele venha ao Parlamento. Para intervir em que debates, por exemplo? Naqueles que forem considerados adequados e que ele se sinta à vontade e que ele queira e que, com certeza, tem muito para dizer. Não, da parte da cultura e também tem-se feito... E não só, e não só. E da parte da cultura principalmente. Eu sou um homem que estou sempre ligado ao teatro toda a minha vida. Tem-se feito aqui tomar o teatro. Já agora fazia-se um pouco o teatro. Bom. Acha que o facto de aparecerem nas listas deste ano dos vários partidos pessoas como a Manuela Moura Guedes, o Paulo Portas, o Vasco Polido Valente e até na UDP um ator como o Mário Viegas, é para encher mais esta sala e para se parar aqui se fazer mais teatro? O melhor teatro? Eu sou mais político. Esses que citou são mais políticos. Eu sou artista, sou ator. Eu acho que não é para nenhum oportunismo barato. Acho que sim, foi porque são pessoas conhecidas. Eu até nem sou grande vedeta da televisão de aparecer como esses senhores aparecem. O Sr. Paulo Portas já é um grande analista político. a Moura Guedes andava a ler notícias. Não é? Não são artistas. Artista sou eu. Não, não, não. Não faz falta. Aqui no Parlamento houve grandes artistas. Olha, eu lembro, por exemplo, da Natália Correia. A Natália Correia teve em vários partidos, foi tua colega deputada. Faz falta essas vozes vibrantes, diamentes, discutíveis. Empenhadas, comprometidas. Essas pessoas fazem muita falta. Estava de vir cá a discursar assim empenhadamente? Sim, sim. Quem me dera ter o talento e a prejança desses artistas ter habilidade para isso. O que é que estava fosse o seu primeiro discurso? Sobre o quê? Sobre o teatro. Sobre o teatro. É a minha vida. Sobre o teatro. ...conhecidas das listas da União Democrática e Popular. Esta tarde, a SIC foi passear com os dois Mários pelos passos perdidos da Assembleia da República. O político e o ator Mário Tomé e Mário Viegas são as duas caras mais conhecidas das listas da UDP. Correm com o número 1 e o número 3 por Lisboa e, se tudo lhes correr pelo melhor, conseguem uma cadeira no Parlamento. Uma cadeira em que a UDP já se sentou várias vezes. Há quatro anos foi de braço dado com a CDU. Agora volta a ir sozinha e precisa de 1,5% a 2% para manter o lugar. Se o deputado Mário Tomé não voltar a ser eleito, isso é complicado para a UDP, ou não? Não, complicado não é. Nós temos 20 anos de generosidade e de coração sempre à esquerda. A nossa UDP é uma força que é reconhecida na sociedade portuguesa, intervém a todos os níveis. É evidente que nós queremos eleger e, se elegirmos, será que será bom. E se for eleito, diga-me uma coisa? Não desisto, com certeza, da vida política. Aliás, eu passei à reserva duas vezes, uma voluntariamente e depois, por ter feito política antes, compulsivamente, exatamente para fazer política e continuarei a fazer política. Não sou como alguns que dizem que estão na política e então vão fazer carreira académica. Eu acho que a política é um empenhamento, eu luto por convicções. Não temos vedetas, a única vedeta que nós temos é o nosso símbolo, é a nossa enxadinha, é a nossa roda dentada, é a nossa estrela por uma vida melhor e que abraça todos os povos do mundo. E este ano é também um pouco o Mário Viegas, não é? Como? E este ano é também um pouco o Mário Viegas. Exato, a vedeta, o Mário Viegas com certeza que não reivindica esse papel de vedeta, o Mário Viegas também com certeza quer dar o seu contributo, como tem dado sempre, não é agora que ele vai dar um contributo, na política. E gostava que ele viesse ao Parlamento? Faz política, como? Gostava que ele viesse ao Parlamento nos próximos... Eu gostava, não, eu quero que ele venha ao Parlamento. Para intervir em que debates, por exemplo? Naqueles que forem considerados adequados e que ele se sinta à vontade e que ele queira, e que com certeza tem muito para dizer. Não, da parte da cultura e também tem... E não só, e não só. E da parte da cultura principalmente, eu sou um homem que estou sempre ligado ao teatro, toda a minha vida, tenho-se feito aqui tomar o teatro, já agora fazia-se um pouco de teatro. Bom. Acha que o facto de aparecerem nas listas deste ano dos vários partidos pessoas como a Manuela Moraguedes, o Paulo Portas, o Vasco Polido Valente e até na UDP um ator como o Mário Viegas, é para encher mais esta sala e para aqui se fazer mais teatro? Não, bem, eu sou mais político, esses que citou, são mais políticos, eu sou artista, sou ator. Eu acho que não é para nenhum oportunismo barato. Acho que sim, foi porque são pessoas conhecidas, eu até nem sou grande vedeta da televisão de aparecer como esses senhores aparecem. O Sr. Paulo Portas já é um grande analista político, a Moraguedes andava a ler notícias, não é, não são artistas, artistas.